Estamos descendo aqui a avenida Nilson Barros, não tenho certeza se é Tupi, meus amigos. Tem a plaquinha ali, mas vamos registrando aqui para vocês, descer no sentido litoral, sentido a praia. Vou registrar um pouco para vocês agora, meus amigos. A rua aqui vai direto, a gente seguindo em frente. Acredito que uns 700 metros aqui a gente está da praia. Bom dia, aqui é Balneário Tupi, amigo? É, aqui é Grandesp já? Obrigado, viu? E de Marlin, então a gente está no Grandesp agora, meus amigos. Estou perguntando porque eu vi a plaquinha e não estava o bairro, mas Tupi deve ser do lado, então, aqui. A gente estava no Tupi ali, a última rua que a gente passou era Balneário Tupi. Olha aquilo lá. Está bom demais, vamos gravando e registrando aí para vocês, meus amigos. Deixa eu ver, eu acho que aqui não vai dar para usar, não. O carro está aí, está seguindo aí. E aí, adeus, Tupi. Caminhãozinho aqui diferenciado, hein? Olha, tem um amigo pescando aqui do lado. Que maravilha, meu irmão. Pegando um peixinho aí, amigão. Lambarizinho, né? Só, só levando embora as iscas. Uma hora o senhor pega. Fala um abraço. Boa peça. O senhor parado no mato ali, é um perigo. Eu não tinha coragem de ficar onde está ali, não. Rudeado de mato ali, abriu um espacinho para poder jogar varinha no riozinho lá. Pegar uns lambarizinho. Uma fritadinha aí no almoço, né? Que legal! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gravando o original, sem filtro nenhum. Mas o tempo, o dia está maravilhoso, bonito demais. Não vou conseguir passar agora, como vocês podem ver, só passa a pé. Vou virar a esquerda aqui e depois a direita. Vamos tentar seguir em direção à praia. Meus amigos, andando um pouquinho aqui. Eu já estou na dúvida se é Balneário Tupi, se é Grandespe, Jardim, Itanhaém. Estou registrando aí, meus amigos. Achei legal a rua aqui, vamos subir elas. Vamos subir até na próxima avenida ali. Vamos subir. Vamos subir algumas placas aqui. Vamos subir. Vamos subir. Rua Pedro Valmhof de Araújo, meu Deus do Céu, é isso aí. Vamos registrando aí um pouquinho para vocês aqui, conhecendo junto comigo, primeira vez que estou passando por aqui, para falar a verdade, estou gostando bastante do lugarzinho tranquilo, as casas bem legais. Gostei demais, no meio da rua aqui é uma rotatória com coqueiro, ficou até bonito essa, diferente. Aqui na verdade em Itanhaém tem algumas ruas que é assim no meio, na Julinha mesmo, tem um coqueiro grande lá bem no meio da avenida, como se fosse uma rotatória. O cara vem à noite, eu não conhecia legal ali, ele se arrebenta ali. Vamos descer essa aqui à esquerda, meus amigos. tira a praia e finalizar mais um vídeo aí para vocês. voltar ao trabalho agora, com a graça de Deus, mais uma semana aí abençoada a todos aí. Bora para a luta, não podemos parar né, meus amigos. E aí E aí Vamos lá. 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 Olha só, que lindo. Vamos lá. 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 Música 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 Música